Está pensando em comprar um freezer vertical e não sabe qual escolher? Para ajudar você, nós do Comprou Avaliou fizemos uma lista com os 4 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e é claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quarto lugar, nós temos a Electrolux FE18. Se você está à procura de um freezer bom e barato, essa é a melhor opção. Com um design sofisticado que valoriza qualquer tipo de ambiente, esse produto garante uma organização incrível e maior praticidade no seu dia a dia, sendo completo para sua comodidade. São 145 litros de capacidade e um compartimento para congelar a comida com mais agilidade, onde os alimentos ficam no ponto certo em pouquíssimo tempo. O freezer também conta com cestos removíveis que facilitam a limpeza do aparelho e um puxador que se destaca por sua ergonomia, facilitando a abertura, além de ser resistente e durável. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! O modelo é vendido entre R$ 2.188 a R$ 2.230, mas, clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o item recebeu 48 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, sendo que 96% das avaliações foram positivas e apenas 4% foram negativas. Indo para o terceiro lugar, nós temos a Brastemp. Agora, se você está em busca de um freezer com tecnologia Frost Free, essa é a melhor opção. Ideal para quem não aguenta mais a falta de espaço para organizar a comida, o modelo te dá uma capacidade de até 228 litros, permitindo congelar seus alimentos com ainda mais facilidade. Aliás, é necessário destacar o quão prático ele é por nunca precisar descongelar devido à sua tecnologia Frost Free, além de poder ser transformada em uma geladeira sempre que precisar, por ser o modelo flex. E apresentando um design moderno, o aparelho também conta com controle de temperatura externo, possibilitando total controle do aparelho sem precisar abri-lo. O eletrodoméstico é vendido entre R$ 3.371 a R$ 3.710. Até então, este freezer recebeu 59 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.6 de 5, sendo que 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Em segundo lugar, nós temos a Consu. Se você procura por um freezer com 142 litros de capacidade, esse é o equipamento ideal. Entregando espaço e praticidade, o modelo possui 5 cestos deslizantes que facilitam o manuseio, além de contar com um compartimento extra frio para gelo e picolé, e gaveta para deixar seus frutos do mar organizados e conservados. Compacto, o eletrodoméstico tem capacidade de até 142 litros e compartimento de sobra para tudo o que você desejar conservar. O aparelho é vendido entre R$ 1.245 a R$ 2.479, mas o link mais barato e seguro está na descrição. Até agora, o aparelho possui 83 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, no qual 96% das avaliações foram positivas e apenas 4% foram negativas. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Brastemp. Esse, sem dúvidas, é o melhor freezer flex da nossa lista. Dando uma melhor visibilidade de seu interior e mais facilidade na hora da limpeza, este item vem com prateleira de vidro temperado, acabamento Evox contra ferrugem e corrosão e uma capacidade incrível de até 228 litros. Por contar com a inédita tecnologia Flex, ele pode ser transformado em uma geladeira sempre que for necessário, além de não precisar descongelar nunca devido ao seu sistema Frost Free, responsável por facilitar ainda mais a sua rotina. E somando ainda mais pontos com o consumidor, seu painel de controle externo entrega total controle da temperatura do seu freezer no toque de um botão. O modelo é vendido entre R$ 3.950 a R$ 4.563. Atualmente, o freezer da Brastemp recebeu 89 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, no qual 96% das avaliações foram positivas e apenas 4% foram negativas. Quais desses freezers vertical você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!